Vamos dar mais um passo na nossa conversa, na nossa novelinha, a partir da provocação do Papa Francisco sobre Amores Letícia, a base para este ano dedicado à família, ano dedicado à sua família. E o Papa nos provoca e nos diz que no horizonte do amor, o essencial está na experiência cristã do matrimônio e da família. Destaca-se uma virtude que por causa do corre-corre do dia-a-dia até anda um pouquinho esquecida e ignorada, pois nós vivemos um tempo de relações frenéticas, superficiais e o termo que nós temos esquecido se chama ternura. Ao falar de ternura ele utiliza o Salmo 131, mas nós também podemos observar em vários outros textos, como no livro do Êxodo, no livro de Isaías, além de outros salmos. E aí está na sua tela para você ver. A união entre o fiel e o seu Senhor é expressa com traços de amor paterno e materno. Lá aparece a intimidade delicada e carinhosa entre a mãe e o seu bebê, um recém-nascido que dorme nos braços de sua mãe depois de ter sido amamentado. É uma intimidade consciente e não meramente biológica. Antes me acalmo e tranquilizo como criança desmamada no colo da mãe. Está na Amores Letícia 28 e é do Salmo 131. E uma outra cena nós podemos apreciar quando o profeta Oséias atribui a Deus, visto como o Pai, estas palavras que são comoventes. Quando Israel era criança, eu o amava. Sim, fui eu quem ensinou Efraim a andar, segurando pela mão, só que eles não percebiam que era eu quem deles cuidava. Ao depararmos com essa questão da ternura, nesse documento Amores Letícia, nós lembramos o ano de 2018, quando o Papa Francisco tratou deste tema ao acolher representantes de um congresso sobre teologia da ternura, onde ele provocou os presentes que ali foram. E o Papa falou, a beleza de sentir-se amado por Deus e a beleza de se amar em nome de Deus. Para o Papa, a ternura é uma palavra benéfica e também é um antídoto contra o medo de Deus. Pois no amor não há medo, e a confiança vence o medo. Sentir-se amado significa aprender a confiar em Deus. A ternura de Deus nos leva a entender que o amor é o sentido da vida. Nós somos chamados a derramar no mundo o amor recebido do Senhor, vivê-lo na igreja, vivê-lo na família, vivê-lo na sociedade. E ao recordarmos na história da salvação a ternura de Deus para com seus filhos e filhas queridos, nós recordamos e somos convidados a reproduzir esta mesma ternura em nossos relacionamentos. A ternura desarma qualquer bomba que existe. E as bombas, elas estão arrebentando a nossa família. E essas bombas se chamam divisões. A divisão é uma grande bomba. E com um olhar feito de fé, com um olhar feito de amor, de graça e compromisso, essa família humana, sempre ligada à trindade santa, pode contemplar a verdadeira família, essa família que brota a partir da palavra de Deus, que confia nas mãos do esposo, da esposa, dos filhos, para que possam formar uma comunhão de pessoas, que seja o quê? Uma imagem dessa união entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A grande família de Deus, essa grande família que abençoa a sua família. E a exemplo da família de Nazaré, que o seu dia a dia seja ele feito até de fadigas, de pesadelos, mas que ele tenha a experiência desse modelo de família que ajuda a gente a criar novos modelos, novos caminhos, para que a gente possa caminhar para o caminho da alegria. Que sua família seja muito abençoada.